Fala galera, aqui quem fala é Ricardo Sanches, eu sou pescador esportivo, doutor em engenharia de pesca e hoje estarei batendo um papo com meu amigo PG no canal Espaço Pesca. Chega mais, traga suas dúvidas e bora conversar sobre aquilo que a gente tanto gosta, que é pescaria. Conto com vocês, até mais! Tchau!